Tem 144 vagas de emprego abertas para Pouso Alegre. É o Grupo DMA que é responsável pelo Mineirão Atacarejo, um supermercado que está sendo construído aqui na cidade. E o processo seletivo começou nesta terça-feira, continua durante esta semana e na próxima semana tem mais uma etapa. Sobre esse assunto eu converso agora com a Beatriz, que é analista de RH do grupo. Beatriz, quais são as vagas que vocês estão disponibilizando nesse processo seletivo? Bom dia, então. Hoje a gente tem vagas administrativas, vagas de lideranças, vagas operacionais, como é uma inauguração de loja, a gente tem vagas para todos os setores. A gente tem vagas para gerentes, vagas subgerentes, encarregados, operador de caixa, açougue. Tudo isso a gente encontra hoje dentro, com serviços gerais, açougue, limpeza, frios, depósito. Todos os setores do supermercado hoje a gente encontra. É um supermercado muito grande, então a gente vai encontrar várias pessoas com várias vagas. Ou experiência ou não, a gente também vai disponibilizar o treinamento para todos. Então não precisa ser necessariamente uma pessoa com experiência no setor. Como que as pessoas podem fazer para participar? Ela precisa estar comparecendo aqui na UNA, né? O horário de atendimento é de nove da manhã às quatro da tarde. A gente vai fazer o processo seletivo. Precisa trazer o comprovante de identidade, o CPF e a carteira de trabalho, se a carteira de trabalho não for digital. Sem esses documentos não consegue fazer. Mas só precisa comparecer com os documentos e informar quem quer participar do processo seletivo. E eles vão te encaminhar para o décimo andar. Qual o horário de atendimento nesse processo seletivo? Nove da manhã às quatro da tarde. Não precisa de horário marcado, só comparecer mesmo. A partir das nove. Todas as pessoas que estão vindo para cá, elas participam da primeira das três etapas desse processo seletivo. Como que funciona? A primeira etapa para as vagas operacionais, você vem participando, sendo aprovado. A gente vai te encaminhar uma mensagem, né? Confirmando o seu número de telefone. Te encaminhamos uma mensagem até o final da semana, informando a sua participação na segunda etapa, né? Vagas operacionais. Vagas administrativas e cargos de liderança, a gente precisa passar para uma segunda etapa, né? Que é com os gestores, que é com o gerente regional e o gerente de loja. Vai ser avaliado por eles, sendo aprovado, eles dão retorno. A gente entra em contato até o final da semana também. Beatriz, eu sei que são vários cargos, mas qual a média salarial para essas contratações? Cargos operacionais, entre média salarial de R$ 1.400, R$ 1.500, alguns cargos que exigem experiência R$ 1.600, por causa da insalubridade. E cargos de liderança, consegue ir acima de R$ 2.000, R$ 3.000. Tem benefício? Tem benefício. A gente tem vale alimentação de R$ 240,00 mensal, plano de saúde, plano dotológico, cartão de passagem, caso seja necessário, tudo direitinho. E chance de crescimento, né? Após três meses de experiência, a empresa disponibiliza a oportunidade para você estar crescendo e subindo de carro. Você falou que o processo seletivo acontece essa semana até quinta-feira. E semana que vem tem mais um processo seletivo? Isso mesmo. Semana que vem a gente tem um processo seletivo durante toda a semana, de segunda a sexta-feira. A gente vai fazer entrevistas no horário de nove a quatro horas aqui também na UNA. Mesmo local. Você já tem previsão da inauguração desse hipermercado aqui em Pouso Alegre? Sim, a previsão está para acontecer em dezembro, né? Até mais ou menos a metade do mês de dezembro. Pode acontecer algum imprevisto ou outro, mas o cronograma está bem certinho para a gente começar. Mas as pessoas selecionadas, elas começam a trabalhar antes. Elas vêm, fazem o processo, anda aprovado, já vai. Tem todo o treinamento, todo o período de experiência e que vai poder ajudar a gente e já começa a trabalhar antes. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, viu? E a gente conversou com algumas das pessoas que estavam aqui na expectativa para participar desse processo seletivo e falam sobre essa possível oportunidade de trabalho. Nícia, quanto tempo você está em busca de um trabalho? Ah, uns seis, sete anos. Está difícil? Está difícil. Está difícil, não está fácil, não. O que você espera a partir desse processo seletivo? Ah, eu espero que venha coisa boa, né? Um emprego e faxina que eu mais sei fazer e trocar a vida para frente. Se tiver outra vaga também, você topa? Ah, se me ensinar, eu topo. Topo, sim. Que belo. Eu já trabalhei de auxiliar de cozinha, mas na fábrica, né? Aí ela estava fechando para ir embora, aí tive que sair. Gustavo é uma dessas pessoas que está participando do processo seletivo aqui do Mineirão em Pouso Alegre. Gustavo, você falou que trabalhava numa área, mas está querendo ir para um setor novo. Qual era o trabalho antigo seu? Era montador de sofá. E o que você está em busca agora? Ah, eu quero coisa nova para me mexer, que é melhor, entendeu? Dependente da vaga? Dependente da vaga. Há quanto tempo você está em busca de um emprego? Seis meses já. É seis meses que eu estou desempregado. E estou... Quanto mais antes para mim, melhor, porque eu estou desesperado já. Entendeu? Aí, vamos ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou com esperança.